O que é o Congresso? Você tem o sonho de ingressar em uma escola ou carreira militar? No vídeo de hoje eu vou falar a respeito do ingresso às escolas e carreiras militares do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, da Polícia e dos Bombeiros. Eu vou começar falando a respeito dos colégios militares do Exército. O Exército Brasileiro tem hoje, atualmente, 14 colégios militares espalhados pelo Brasil em cidades diferentes em todo o território nacional. Esses colégios militares oferecem o ensino fundamental do 6º ao 9º ano e o ensino médio do 1º ao 3º ano do ensino médio. Eles são conhecidos por ter o melhor ensino do Brasil, por ser o ensino público, o melhor ensino público do Brasil. Tanto é que nas Olimpíadas de Matemática, que é onde se mede muito bem o desempenho dos alunos, os colégios militares costumam ficar com as medalhas de ouro, prata e bronze. Luciane, de 15 anos, sempre gostou de matemática, mas nunca pensou que poderia tirar o primeiro lugar na prova. Detalhe, ela diz que nem estudou muito para fazer o teste. No programa Luciano Huck, tem aquele quadro soletrando, tinha até o ano de 2012, e normalmente todos os anos, pelo menos um ou dois finalistas eram de colégios militares. E no último programa que foi exibido em 2012, os três finalistas foram de colégios militares. Realmente, o ensino no colégio militar é muito bom, mas por quê? Seria pela disciplina? Qual é o motivo? É um conjunto de fatores, na minha opinião. Primeiro, a disciplina, porque existe uma pesquisa que atualmente nas escolas se gasta cerca de 40% do tempo que era para estar ensinando o aluno, trabalhando com questões de disciplina. Ai, tudo bem, Edna. Lembre-se, se puder ensinar uma coisa para uma criança, então hoje vai ser um sucesso. Já, então, no colégio militar, isso não acontece. Tem a questão também do investimento financeiro. Além dos colégios militares contarem com um orçamento próprio, como não tem vandalismo, pichação, destruição de patrimônio público, sobra mais dinheiro para investir em tecnologias. Então, tem laboratórios de informática, ciências, robótica, tem até o observatório astronômico. Alunos do clube de astronomia do colégio militar descobrem novos asteroides. Isso é um programa que a NASA está envolvida. Principalmente física. Astronomia, física, matemática. Até literatura. Realmente, os colégios militares oferecem uma estrutura muito boa. Sem contar com o corpo docente, com os professores, que são professores com mestrado, doutorado, outras qualificações. Eu sei que em escolas convencionais também tem professores com boas qualificações, mas muitas vezes eles não conseguem aplicar esse conhecimento com os alunos, o que acontece nos colégios militares. Eles estão no melhor colégio que existe no Brasil. Sem dúvida, disparado, sem qualquer comparação. É o melhor colégio, o melhor sistema de ensino. A gente que é professor, a gente sabe. Não existe como comparar com qualquer outro colégio. Portanto, o colégio militar é para você, aluno, que quer uma vida próspera, que quer um futuro muito bom para você. Você vai ir todos os dias para a aula fardado, você vai e volta para casa. Nos colégios militares não é regime de internato. Você continua morando na sua casa, você vai para estudar fardado. Existem vários tipos de uniformes, cada um para uma ocasião especial. Existem os uniformes para a parte de esporte, para a parte de aula, para a parte de uma apresentação. Você pode fazer parte dos grupos de estudo, de bandas. Você também vai poder ali conhecer um pouco da carreira militar. E ao se formar no terceiro ano do ensino médio, você então pode disputar uma vaga, seja em qualquer carreira militar, prestando um concurso e certamente vai passar. Porque eu costumo dizer, quem estuda em um colégio militar vai ser o que quiser na vida. O ensino é muito forte. Passe em qualquer vestibular, passe em qualquer carreira militar, você vai realizar os seus sonhos. Então, se você tem o sonho de ingressar na carreira militar e você de repente está aí com 8, 9, 10 anos, 12 anos, 13 anos, você pode sim vir a estudar em um colégio militar para que depois você possa fazer a opção pela carreira militar. Agora, se você já concluiu o 9º ano do ensino fundamental ou está para concluir agora ou no próximo ano, você pode pensar em outras duas escolas que existem. Que é a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, que pertence à Força Aérea Brasileira, e o Colégio Naval, que pertence à Marinha do Brasil. Essas duas escolas oferecem o 1º, 2º e 3º ano do ensino médio, normal, é claro que com muita qualidade também, e junto já a preparação para a vida militar. Porém, nessa escola o regime é de internato. Então, você vai morar dentro da própria escola, não na sala de aula, tem um prédio só de alojamento, tem um prédio que é o refeitório, você tem direito também à alimentação, tem os prédios da parte de saúde, tem direito à assistência médica, odontológica, tem todo tipo de recurso na área de saúde, tem também ali igrejas, tem clubes esportivos, tem quadros esportivos, salão de jogos, de lazer, cinema, teatro, no Colégio Naval tem até praia particular, dá para ter uma ideia disso? Então, é um colégio muito grande, um complexo de ensino muito grande, e é muito seguro. Você vai ter muitas atividades ali, vai estudar bastante, vai treinar bastante, tem muitos gremios para participar, mas é um local muito seguro, e que vai te levar para um futuro, que é a sua vida militar. Porque quando você termina o 3º ano do ensino médio, em uma dessas duas escolas, você vai para a carreira de oficial, você vai então para o curso de formação de oficial. Se for de aeronáutica, vai para a academia da Força Aérea, onde se formam os pilotos aviadores, da aviação de caça, de combate, do transporte aéreo, e de helicópteros. Você pode ser o intendente, que é a parte administrativa, vamos dizer assim, ou pode ser ainda da infantaria, cuidar da segurança das instalações da aeronáutica. Ou você pode ir para a escola naval, onde você tem uma infinidade de profissões para seguir, seja como um fuzileiro naval, ou seja como um marinheiro, ou seja, um militar da marinha embarcado em navios. Vai conhecer o Brasil, vai conhecer o mundo. É uma carreira muito boa. E o melhor de tudo, quando você estuda o 1º, 2º e 3º ano, nessas escolas, você recebe, além de tudo que eu falei, moradia, alimentação, ciência médica, odontológica, materiais didáticos, fardamento, um salário. Você vai ganhar uma remuneração, um soldo, como é dito a nomenclatura correta militar, você vai ganhar em torno de 1.400, 1.500 reais por mês para estar estudando, sendo que você tem todos os demais custos, tá? E depois de formado nessa escola de oficiais, você se torna um aspirante oficial e o seu salário inicial vai de 7.000 a 12.000 reais, dependendo de onde você vai servir, de onde você vai ser alocado, de qual carreira você vai seguir. Então, é uma carreira muito próspera. E se você já está terminando o ensino médio, está no 2º ano, 3º ano do ensino médio, ou já concluiu o ensino médio, você pode fazer direto o curso de formação para carreira. Existem duas carreiras nas Forças Armadas e Auxiliares. A carreira de praça e a carreira de oficial. O que são os praças? Soldados, cabos, sargentos, os subs, né, suboficial, subtenente, e acima disso são os oficiais. Os oficiais, eles têm uma cadeia de comando, de planejamento, e os praças são os que executam as missões. Existem muito mais praças do que oficiais. Mas quem comanda são os oficiais, por isso que o pessoal quer ser oficial, né. Os oficiais começam ali como aspirante oficial, segundo-tenente, primeiro-tenente, capitão, e vai subindo o seu posto hierárquico, podendo chegar aí ao posto máximo do Exército Marinho e da Aeronáutica. Então, se você tem o sonho de servir a sua pátria, de ser realmente um militar, essa é a oportunidade. Quais são as possibilidades de ingresso, então, pra quem já tá concluindo o Instituto Médio, ou pra quem já concluiu. Por exemplo, no Exército Brasileiro, se quer ser um sargento, é escola de sargento das armas. Se você quer ser um oficial, é academia militar das agulhas negras, mas tem que passar pela escola preparatória de cadetes do Exército antes. Se você quer, por exemplo, ser um praça da Marinha, você pode ser um fuzileiro naval. Na Marinha tem duas carreiras, tá. Tem os fuzileiros navais, que trabalham muito mais em terra, quase 100% do tempo em terra, protegendo as instalações da Marinha, seria a infantaria de elite da Marinha do Brasil. E tem também a escola de aprendiz marinheiro, são quatro escolas no Brasil, onde você pode estudar. E você vai se formar um marinheiro praça. Se você quer ser um marinheiro oficial, você pode, ou pelo colégio naval, que eu já expliquei, ou então fazer um concurso direto pela escola naval, e então se tornar um oficial de carreira da Marinha do Brasil. da Força Aérea Brasileira, que é onde se formam os praças, é a escola de especialistas de aeronáutica, a EAR, é o maior complexo militar de ensino da América Latina, ou você pode ir pra Academia da Força Aérea, onde vai se tornar um oficial. Existem, mas ainda, algumas possibilidades, você pode ir pra o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, pra ser um engenheiro aeroespacial, você pode ir pro Instituto Militar de Engenharia, pra ser, por exemplo, um engenheiro da área civil, ou, inclusive, um engenheiro militar, mas um engenheiro civil, você pode também ir pra escola de formação de oficiais da Marinha Mercante, onde se forma aqueles, aquelas pessoas que vão trabalhar em empresas navais, vão viajar o mundo aí, com aqueles navios que carregam containers, né? Você pode também, se você tem curso técnico ou superior, fazer outras escolas de adaptação à vida militar e seguir nessa carreira. As oportunidades são muitas. Tem também a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, né? Aí são órgãos estaduais, cada estado organiza o seu próprio ingresso, a sua própria formação, normalmente é feita entre 17 e 18 anos de idade, pra ingressar na Polícia Militar ou no Corpo de Bombeiros. Também tem praças e oficiais, tá? Você tem Polícia Civil, Polícia Federal, alguns desses, alguns cargos vão te exigir aí que você tenha curso superior ou se você for ensino médio. Você também pode estudar nos colégios militares estaduais. Como assim? Não é só o Exército que tem Colégio Militar. Você pode estudar no Colégio Militar e da Polícia Militar do seu estado. Então, existe a rede de colégios tiradentes em alguns estados, existe uma rede de colégios chamada CPM, que são os colégios da Polícia Militar, existe as escolas cívico-militares, são muitas oportunidades. O que se sabe é que todas as escolas militares, todas as carreiras militares, tem um ótimo ensino, tem uma remuneração, você vai ter aí a sua segurança profissional, a sua estabilidade profissional, a sua estabilidade financeira, você vai ter um bom padrão de vida, militar ganha bem, deveria ganhar mais pelo que desempenha, pelo risco de repente que um policial militar corre nas ruas, deveria ganhar mais, mas são bem remunerados. Você ser um militar do Exército, com 30 anos de carreira, você vai então entrar para a reserva remunerada, você vai poder aí desfrutar da sua vida a partir dos 50, 50 e poucos anos de vida, ganhando muito bem, vai viajar ao Brasil, viajar ao mundo, a trabalho e também de férias, vai curtir bastante, você vai ter logo, de início na carreira, a oportunidade de adquirir a tua casa, o teu carro do ano, vai dar uma vida boa para os seus pais, depois para a sua família, para a sua esposa, para os seus filhos, para o seu marido, ou seja, a carreira militar é para todo mundo, inclusive para as mulheres, hoje a maioria das pessoas que procuram o ingresso à carreira militar são meninas, porque elas querem ocupar o espaço delas, que antes era predominantemente masculino, ou hoje é aberto a todo mundo, então é o seu direito buscar a carreira militar, lute pelo seu sonho, é uma carreira brilhante, você vai trabalhar naquilo que gosta, ganhando bem, sendo reconhecido, e vai levar uma vida com muita estabilidade profissional e financeira vai dar orgulho para você, para as suas famílias e para os seus filhos, para isso, você tem que conhecer cada escola ou carreira militar, nós vamos estar falando a respeito de cada uma daqui para frente no Programa Nacional de Democratização ao acesso às escolas e carreiras militares, portanto, cumpri aqui o vídeo de dizer para você praticamente todas as possibilidades de ingresso às escolas e carreiras militares, então tem para quem quer ingressar com seis anos lá no primeiro ano do ensino fundamental, de repente num colégio da polícia militar, tem para quem tem nove, dez anos para ingressar no sexto ano fundamental através do colégio militar do Exército, tem para quem quer entrar para o ensino médio, tem para quem já está saindo do ensino médio, tem para quem tem curso técnico superior, tem opção para todo mundo e melhor de tudo, você não precisa ser somente, por exemplo, um combatente, eu quero ser um infante, eu quero ser um artilheiro, um paraquedista, eu quero ser da cavalaria, eu quero ser um piloto de caça, de helicóptero, eu quero estar dentro de um submarino, eu quero pilotar carro de combate, que são os tanques de guerra, vamos dizer assim, existem muitas possibilidades, atirador de elite, mas você pode ser também um médico, um enfermeiro, biólogo, um veterinário, um músico, um atleta, um padre, um pastor, jornalista, advogado, administrador, todas as profissões praticamente existem dentro da carreira militar e você pode atuar nelas, tá? É o único lugar que você vai ganhar para estudar, que você vai ter o reconhecimento logo depois de ser formado, onde você tem um emprego garantido para o resto da sua vida, que nem é para o resto da vida, porque entra para reserva remunerada, uma aposentadoria, muito, de uma forma muito rápida, muito justa, tá? A carreira militar tem as suas exigências, vai te cobrar muito, você tem que estar ali disponível 24 horas por dia, às vezes você vai estar lá na sua casa de folga, vai tocar o telefone, tem que ir para o quartel, tem que ir para o regimento, vai ser convocado de uma hora para a outra viajar para um local, de repente bem na época que você está para casar lá, você recebe uma convocação, ó, vai ter que viajar, é a carreira militar, tá? É a vida militar, se você gosta disso, de ação, adrenalina, de você ser patriota, você é uma pessoa honesta, correta, busca os valores corretos, não se envolve com pessoas erradas, o local para você é sim, a escola e a carreira militar, tá certo? No nosso próximo vídeo, então nós vamos falar a respeito do Programa Nacional de Democratização ao Acesso às Escolas e Carreiras Militares, que vai acontecer aí na sua cidade, exatamente, tá? Então, aguarda que entre hoje e amanhã eu estou enviando para vocês o nosso terceiro e último vídeo, que depois daremos início, então, a liberação das vagas para que você possa participar do curso gratuito de formação de recruta pré-militar, que é a porta de entrada para esse programa, que é a porta de entrada para a realização do seu sonho de ingressar numa escola ou carreira militar. O sonho é seu, a missão é nossa, missão dada, é missão cumprida. Aplausos 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 Aplausos